Cheguei minhas lindezas, tudo bom com vocês? Filó do céu da terra, olha só, vou começar esse vídeo te dizendo assim, a fé, a fé muda tudo, você anda sem fé, ajoelha e pede o Senhor, fortaleça a minha fé, renove a minha fé, sabe por quê? A fé nos dá paciência, a fé nos dá sabedoria, a fé nos faz agradecer todos os dias, ter gratidão, a fé muda a vida da gente, então pense nisso, fortaleça a sua fé, que através dela muitas coisas começarão a acontecer na sua vida, pense nisso, filó do céu da terra, olha só, o vídeo está porreta de bom, com mais compadre, pensa no trem bom, Já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, vem que vai ser parte dessa família feliz, como que você está? Comeu muito, mas muito mesmo, foi aquela comelança, está precisando de um suco detox para te ajudar bastante, eu tenho aqui que é porreta de bom, mas vai te ajudar demais da conta, viu? E vão poucos ingredientes, você vai precisar do seu liquidificador, iremos liquidificar e beber todos os dias de manhã em jejum, durante uma semana, é aquele suco que faz uma varredura no seu organismo, só tem benefícios, é muito saudável, você pode consultar aí o seu médico de confiança, o seu nutricionista, Que ele vai te orientar sobre todos os benefícios, porque realmente são incríveis, filó, fiz muita arte, filó, comi demais e agora eu estou precisando dar uma desintoxicada no meu organismo Esse daqui com mais, ó, vai te ajudar demais da conta, já enche, ó, de gostei daquele like, porque a gente agradece, olha só o que eu tenho aqui, 200ml de chá verde, o chá verde, esse aqui eu fiz com um sachezinho, ó, chá verde, você compra em supermercados, em casas de produtos naturais, É só você colocar 200ml de água fervente, um sachezinho desse daqui, coloca, abafa, tampa, abafa aí por uns 10 minutinhos e estará pronto, então eu tenho aqui 200ml do chá verde, certo? Vou colocar aqui no meu copo do liquidificador e nós iremos colocar também uma folha bem lavada, bem higienizada, da couve-manteiga, bem picadinha, filó do céu, mas o trem é bom demais, com uma amelicosa, é porreta, viu? Olha só, iremos colocar aqui também, ó, uma mãozada, assim, um punhadinho, ó, de hortelã, folhinhas de hortelã fresca, gente, esse suco fica maravilhoso Iremos usar aqui também a salsa, a salsa age como um filtro no nosso organismo, olha só, elimina a retenção de líquido, é maravilhoso Aí você coloca também um punhado, assim, ó, da salsa, certo? Coloquei aqui a salsinha também, agora nós iremos colocar a polpa de um maracujá, ó, a fruta, a polpa de um maracujá, certo? E aí nós iremos agora liquidificar e beber filó do céu, mas isso vai ficar um azedúmico, mas se você não tem costume de tomar sucos, assim, você pode colocar o adoçante estévia, tá? Ou uma colherzinha de sopa de mel, que vai te ajudar bastante Vamos liquidificar? Filó do céu, bora? E foi, mas esse liquidificador dança comigo todo dia, uma bichinha bão, é bão demais da conta Olha só, pegue um copo e beba aí durante uma semana, em jejum, pela manhã, que esse suco é muito saudável, gente, olha que suco verde maravilhoso Já enche de joinha aí, porque eu vou beber aqui com você e com certeza está maravilhoso o sabor Sabe aquele azedinho? Gostoso! Eu tenho costume de tomar, gente, coisas amargas, azedas e me faz sempre muito bem Mais um pouquinho Que delícia! Eu não gosto nem de coar Olha só, se você beber uma semana seguida, já verá uma diferença incrível no seu organismo Irá te ajudar demais da conta a fazer aquela limpeza e te ajudar a perder peso Gostou da receita? Ótimo! Com mais, com mais, deixa um gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho O meu Facebook, já compartilhe no seu Facebook também Coisas de Filó no Instagram, está bombando Coisas de Filó oficial Você fica, se você me seguir no Instagram, como se diz, você me acompanha da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir Nos stories, então é muito importante você me seguir no Instagram E no TikTok, coisas de Filó oficial Outra coisa importante, me diz aqui nos comentários de onde você tem me assistido Cidade, país ou estado, que eu quero sempre te conhecer melhor E não esqueça, não saia do YouTube sem se inscrever, ativar o sininho E deixar aquele joinha, aquele coraçãozinho Eu amo ser demais da conta, o cheiro bem gostoso da Filó Fé no pai, não esqueça disso, muita fé Bye, bye!